Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de bacharelado em Administração Pública da Unicentro na modalidade à distância. Sejam todos e todas bem-vindos à disciplina de Sociologia Organizacional. Eu sou a professora Michele Tupichi Barbosa e vou lecionar essa disciplina para vocês. Já nos conhecemos, tivemos uma experiência anterior na disciplina de Cidadania e Direitos Sociais no Brasil, da qual tivemos grande proveito e muitas discussões. Será uma satisfação retornar essa experiência agora na disciplina de Sociologia Organizacional. Como vocês sabem, a nossa disciplina está organizada por unidades de estudos e cada uma delas tem um objetivo. E o objetivo central dessa disciplina é que vocês, ao concluí-la, percebam o quanto a Sociologia é relevante para todas as áreas de discussão da sociedade, inclusive nas organizações. Será uma honra trabalhar com vocês mais uma vez e eu desejo boa sorte para todos nós nessa jornada. Legenda Adriana Zanotto